O Cisne Branco 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Efeitos especiais, ma! Efeitos especiais, pai! Efeitos especiais! E só quem não se não dirige na rua! Também cabe errado! Vou ficar rosto na tropa do naval, hein! Vou ficar rosto na tropa do naval, hein! Vai ter que pavar, hein! Efeitos especiais! Efeitos especiais! Efeitos especiais! Efeitos especiais! Efeitos especiais! Ó, tem... ó... Que o moti está aqui atrás, mano! Ae, o pato mesmo! Aí, o cinemograma está aqui atrás, o cinemograma! Só dá que eu punho! Efeitos especiais! Efeitos especiais! Efeitos especiais... Que stomach take! M MER eingeтобus! H giorificio! Letra newmanuel! Efeitos especiais! Yes, yes! Então vamos lá! Tá aí pessoal! Fala com ele! Tá na luz então! Créu! Créu! Créu no rio! Fila com o bolo! Fila com o bolo! Tira com o bolo! Tira com o bolo! Fila com o bolo! Fila com o bolo! Não, 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 agora tá muito. Ah, tá bom. Vamos deixar ele atrasar só. Ikeriel, Ikeriel. Vamos deixar ele atrasar aqui. Ikeriel. Ih, chegou. Aí, três minutos já. Três minutos já tirou na sua. Não, não. newspapers! Tudomis, não! Não, não. Não! monstrou, não foi? O que é isso? O que é isso?